Galera, sou o Willian e essa é minha nova canção, Um Sonho. Queria contar pra você um sonho que sonhei Você tão linda pra mim Eu não pude imaginar ser feliz ao lado seu, meu amor O tempo passou, as histórias, os momentos que vivemos Foi lindo demais, os desejos, os carinhos, amorzinhos Um sonho sem fim Deixa eu ficar do seu lado, deixa eu ser o seu namorado Vem pra mim, amor Quero sentir o seu carinho Olha bem pra mim, amorzinho, não faz assim É um sonho que sonhei pra nós Valeu, galera E aí E aí E aí